Olá, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, pessoal? Hoje eu vim mostrar a vocês, ó, um sabão que eu vou fazer aqui, muito bom, né? Líquido. E aí, ó, já tirei o tanto do limpol que eu coloco, só mesmo pra mim usar na minha cozinha, gente. Aqui o sabão, né? Um pouco do sabão. Tá aqui o óleo, né? Eu botei esse óleo. E aqui, gente, dentro dessa lata aqui, tem mais meio de óleo. Bem aqui, esse aqui é usado. Esse daqui eu vou misturar, tá bom? E aqui, gente, tá o... a sol, né? Que é a sol da caixa, né? Que é o escama, viu? Que é o... eu não trouxe nem a vasilha pra cá pra mostrar a vocês, mas eu vou mostrar a vocês qual é a marca, tá bom? Só um minutinho, gente. Volto já pra mostrar a vocês. É o... é o sol da caixa, né? Ó, sol da caixa. Ó, 90, ó, 96, 99. Tá vendo, pessoal? Ó, 96, 99. É esse daqui. Gente, aqui onde eu moro, tem doutos. Esse daqui eu comprei por a internet, pessoal, tá bom? E é isso, gente. Aí, pessoal, eu já coloquei, né? Eu uso também, gente, o álcool etanol. Mas só que hoje eu vou experimentar o meu sabão, né? O líquido com esse daqui. Mas e esse daqui é 96. Aquele lá... o lado... o lado... o etanol é o... eu não sei se é o... é 99, né, gente? Ou é mais? Eu nem presto atenção. Mas esse daqui, ele é forte também. Mas, gente, eu não gosto de colocar muito álcool. Mas tem gente que coloca muito álcool, sabe? E eu já não gosto, tá vendo? Tá vendo, gente, pra cá? E aí eu vou desligar. Depois eu volto mostrando vocês, tá bom? Gente, eu vou botando de novo, porque tinha vindo uma pessoa aqui. Aí eu fui resolver um problema, tá bom? E, gente, eu coloquei a água. Um litrozinho d'água com... é... com quatro colheres de açúcar. Viu? E um pouquinho de... eu botei dentro uma colherzinha de bicarbonato. Mas acho que vai dar certo, sabe, gente? Porque o outro eu fazia, não anotava o tanto, sabe? E aqui tá já. Eu já vou mexer aqui pra ver se desenvolveu o... né? O sol da caixa. Mas já, gente, olha. Aí agora aqui, ó, né? Tá aqui já, ó. Eu vou colocar o óleo dentro, né? Olha, tá vendo? Eita! Aí, gente, aqui eu vou mexer em pé... daquele pontozinho de vela, né? Tá aqui, ó, o outro. Vou misturar aqui, ó. Olha lá, misturando. É bom? Quem quiser usar uma... Como é que chama? Usar uma... Eu tava com um destante com papelzinho aqui de luva. Gente, que eu não tenho aquela luva própria mesmo. Eu coloco um sacozinho, ó. Vocês podem colocar, viu? E... Eu... Agora eu amarrei aqui, mas chegou gente. Olha, eu tirei. Porque pra fazer espinda, pessoal. Um pouquinho dentro, ó. Um pouquinho na mão da gente. Aí é bom, né? Porque, gente, esse sabão que você faz em casa, ele ajuda muito. Ele dá um brilho tão bom. Nas louças que você lava, e dá também você lavar os panos de prato, gente. Olha. Tá vendo? Aí aqui... Quem quer um sabãozinho assim, né? É muito bom. Não tem de fazer até... Até... Ficar... Naquele pontozinho. Quando tiver bem bom pra colocar o álcool, né? Aí eu vou, coloco o álcool. Mostro vocês. Quando tiver naquele pontozinho de vela, que você rai botando os... Pledientes que tem. Que é o sab... Esse bichinho aqui, o sabão líquido, né? Que é o detergente. E um pouco do sabão. E eu coloco um pouco desse... Ó. Dessa aqui, boa. Fica aí o critério de vocês. Se vocês quiserem colocar, ó. Tem... Né? Tem da branca. Eu boto essa água sanitária aí, que é a dragão. Viu? E é isso. Já tá grosso, gente. Mas eu não vou mostrar a vocês agora, né? Mas... Porque eu tô fazendo esse baldinho. Depois eu volto mostrando vocês, tá bom? Olha, gente. Eu aqui de novo. Tá mostrando vocês, já. Como é que tá meu sabão. Já tá aqui bem... Quase no pontozinho de vela. Viu, gente? Porque tem de mexer, 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 mexer. Até dar o ponto, viu? E vamos ver isso aí, gente. Que eu perdi meu sabão. Por quê? Porque eu não coloquei, gente. Né? Não coloquei... Não deixei. Sabe? Botei os preparos e tudo. E não ficou. Mas, olha. Ixi, pra cá não já tá vendo. Tem esse aqui. Pronto. Aí, ó. Tá, ó. Tão restinho de um. Gente, esse sabão, ele fica uma maravilha, sabe? Ele fica bom pra lavar louça, pra botar pano de prato, de molho, né? Pano de chão. É uma roupa que você for lavar mesmo, você coloca. E é muito bom, gente. Ó. Vou colocar aqui, boa assim mesmo. Devagar, porque pra não perder, né? Ó. Olha como é que tá. Eu queria assim, gente. Mas que é branco, ó. Isso aí dá pra ver mais escuro. Mas é, ó. Como é. Quase branco, né, ó. Bozinha, ó. Gente, da outra vez eu botei tanto preparo. E não deixei ele dar o ponto de vela. Olha como é que fica, ó. Viu? Viu? Eu gosto de usar aquele álcool atenol. Mas só que eu tô usando esse mesmo do mercantil. Como vocês sabem, tá bom? Depois eu volto aqui mostrando vocês como foi que ficou. Porque depois eu vou botar água morna com açúcar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha, gente. Eu voltando. Mostrando vocês que eu coloquei meu sabão aqui nesse daqui, gente. Tá vendo? E agora eu tô colocando água quente, pessoal. Tá vendo? Tá muito grosso. Tá vendo, pessoal? Viu como é que tá meu sabão? Eita, a bateria tá fraca. Gente, tô mostrando aqui pra vocês como é que tá meu... Olha aí, ó. Grosso, pessoal, né? Ó, tá vendo? Tá vendo? Meu sabão. Gente, fica maravilhoso. Olha aí, ó. Grosso, 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 grosso. Como é que tá, viu? Eu tô mexendo aqui mais... Aqui eu acho que vai dar uns 4 litros, pessoal. Viu? Uns 4 litros mesmo. Tá vendo? Muito bom o meu sabão. Ó, tá vendo? Ó. Muito bom. O meu sabão ficou, graças a Deus. Deixa eu aumentar mais aqui... A câmera pra vocês, ó. Tá vendo? Olha como é que tá. Viu? Como é que tá meu sabão. Viu? Muito grosso. Ficou muito grosso, gente. Ó. Até pra mim poder... Mexer, né? Tá muito grosso. Maravilhoso mesmo. Tá vendo? Eu já fiz uns 3 sabão, gente, assim, que ele ficou assim. Mas outra vez que eu falei pra vocês, eu errei. Porque a gente só pode colocar os produtos quando a gente coloca... Ele tá no ponto de vela, né? Então, tá escumando na frente. É que aí ele vai, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Eu já vou encerrar esse vídeo aqui, gente. Viu? Com vocês. Eu amostrando bem de perto depois dele. Viu? Aí eu vou e amostro vocês. Quando ele esfriar, aí eu vou amostrar a vocês. Mas meu sabão tá uma maravilha, gente. Olha. Respeitando pra lavar roupa como pra lavar louça. Viu, pessoal? Muito bom. Ela ajuda muito grande esse sabão. Depois eu volto mostrando mais vocês. Não disse que eu ia explicar a vocês como é que a gente fazia o sabão. Viu? Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Que aí eu vou falar pra vocês. Depois eu vou fazer outras vezes de novo. Viu? Cada vez mais pra vocês aprenderem, tá bom? Quando for pra mim amostrar esse sabão agora, eu vou amostrar a vocês bem de perto. Como ele que ficou. Porque agora ele tá quente, sabe? Quando ele esfriar, aí eu volto amostrando. Tchau. Até daqui a pouco. Olha. Acabei de fazer meu sabão. Olha a grossura. Tá vendo? Viu? Sabão. Ficou tão bom e grosso. Pra lavar a louça pra tudo. Roupa, ó. Tá vendo? O Romano já ia tacar a mão. Romano tudo ele inventa, viu? Meu sabão. Acertei hoje. Pronto, gente. Eu vou voltando aqui, ó. Pra mostrar pra vocês bem de perto. Como é que ficou meu sabão. Igual tá esfriando, não. Porque acabei de fazer, tá vendo? Oi, Romano. Olá. Oi, amor. O que tá fazendo? Sabão. O quê? Sabão. Acabei de fazer, ó. Isso aqui é o dono daqui, pessoal. Do sítio. Aí chegou na hora que eu terminei de fazer meu sabão. É sabão, Romano. Que eu terminei de fazer. É. Olha aí como é que tá. Eu que fiz. Limpou, ó. Sabão, ó. Pra lavar a louça, ó. Lavar. Ó, acabei de fazer mesmo, ó. Só que ainda tá quente. Né, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Não, ele foi cortar o cabelo. Tá vendo? Como é que tá agora? Tá só no ponto. Quem quer botar corante, né, bota. Ó. Mas ele tá no ponto bem, ó. Ó, como é que tá quente ainda, Romano. Tá cheiroso. É, ele queria pegar, mas ainda tá quente, ó. Deixando esfriar. Olha aí, ó. Como é que fica. Depois de ver que tá duro. Ou não? Não, ele é líquido. É líquido. Ó, mas é grosso, tá vendo? É um sabão grosso. Já tô com calor de tá mexendo. Mas é assim mesmo, pessoal. Ele aqui, gente, é o dono do sítio. Ele vai embora em dezembro. Só Deus sabe qual é o dia. Aí, ele tá ali falando com o meu pai. Que o Nanato saiu, gente. Aí, eu tô mostrando aqui vocês, ó. Como foi que ficou. Olha aí, ó. O jeito desse sabão aqui, ó. Líquido, tá vendo? Vai ficar uma maravilha, tá bom? Amanhã eu volto mostrando como é que ele vai ficar mais ainda. Tá bom? Bom dia, gente. Olha aí, eu voltando aqui, sabe? E amostrando vocês como ficou o meu sabão, gente. Olha aí. Olha aí, gente. O que foi que ficou. Tá vendo? Sabão pra lavar roupa. Lavar louça, ó. Lavar banheiro. Tá vendo? Olha que coisa linda, gente. Ficou grosso, grosso, ó. Tá vendo? Eu... Pensa, gente. Eu fiquei bestinha com o meu sabão. Tá vendo? Mas a gente fazendo ele com, né, carinho, com amor. Sabão sai desse jeito, olha. Olha aí. Aí, pessoal. Ó. Vou encerrar esse vídeo, né? Mostrando vocês como foi que ficou o meu sabão, né? E... E é isso, gente. Vou fazer um bem no início, né? Pequenozinho mesmo pra colocar e amostrar a vocês. Olha. Caiu o cabelo bem aqui assim. Mas isso acontece. É assim mesmo. Olha aí. Né? Sabão, gente. Deu essa bicha aqui cheinha, né? Aliás, pessoal. Deu esse balde. Olha. Cheio, cheio. Olha o tanto que ainda tem. Tá vendo? Aí, pessoal. Aí foi eu peguei e coloquei aqui nessa vasilhazinha aqui, ó. Tá vendo? E essa vasilha aqui, eu acho que é uns 5 litros, viu? Uns 5 litros. Essa vasilha. Aí, eu só vou mostrar meu sabão. Ainda vou encerrar. Pois é isso, pessoal. Muito bom meu sabão mesmo, ó. Olha aí. Ficou. Pensa. Isso aqui pra lavar a louça, gente. Fica bem. A louça brilhando. Né? Eu preparo. Vocês vão ver lá meu vídeo todo. Vocês, né? Do começo ao fim pra vocês verem como é que a gente faz. E é isso, gente. Eu vou ficar ainda fazendo mais sabão. E pra mostrar. Porque esse sabão aqui eu uso e gosto. Eu já fiz. Já bem uns dois, foi três sabões e gostei. Um eu fiz, mas não deu certo. Porque eu não deixei ficar no ponto de... No ponto do... Quando a gente vai fazer o sabão, né? Aí, ele fica no ponto de vela. Se não ficar no ponto de vela, o sabão dá um problema se você não salva mais. Viu? Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, se inscrevam, compartilhem do meu sabão. Viu? É uma maravilha esse sabão, pessoal. Viu? Uma maravilha mesmo. Se vocês verem... Se vocês... É... Fazer e usar, vocês vão gostar. Viu? Porque ele ficou mesmo muito... Pensa. Uma maravilha o meu sabão ficou. Eu vou mostrar aí bem direitinho aqui vocês. Como foi que ele ficou aí. Tá bom? Olha aí, ó. É porque eu não mexi ele ainda. Olha. Como é que ele não ficou? Bem grosso. Eu não vou colocar mais, né? Eu vou deixar ele nesse ponto, né? Eu não vou colocar mais água. Só se for pra botar pra... Lá na pia. Mas pra lavar roupa, eu vou deixar desse jeito, gente. Olha. Muito grosso. Muito bom meu sabão ficou. Olha aí. Belezura. Que maravilha de sabão. Vendo? Muito bom mesmo. Vendo? E é isso, pessoal. Fica todos com Deus, tá bom?